Eu vim, me chamaram pra jogar e eu vim Nesta roda eu vim, me chamaram pra jogar e eu vim Eu vim, me chamaram pra jogar e eu vim Nesta roda eu vim Vim, me chamaram pra jogar e 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 eu vim Toda roda é um mistério fora de distância A cor que só faz o que eu não sei fazer Toca a sompeca na hora de ouvir Você sabe que é o que eu vou fazer Você não acredita no que eu vou fazer Eu não acredito no que eu vou fazer